Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa websérie CACD para Iniciantes. Eu sou a professora Fernanda Manhota de Política Internacional e hoje vamos dar continuidade a essa apresentação introdutória para você que está interessado em ser diplomata de carreira e quer saber um pouco mais sobre o concurso que habilita os profissionais a seguirem por essa trajetória. Hoje eu tenho a alegria de compartilhar esse papo com a nossa professora a professora Regina Araújo de Geografia do Sapiência e que tem uma vasta experiência nesse processo de preparação para os concurseiros do CACD e que vai trazer aqui algumas ideias, dicas, sugestões recomendações para quem acabou de chegar e quer evidentemente se preparar da melhor forma para ser exitoso nessa carreira e nesse processo de aprovação no concurso. Professora, muito obrigada pela presença, seja bem-vinda e eu vou convidá-la logo de cara para fazer uma pequena introdução para contar um pouco de como tem sido essa trajetória no preparo dos estudantes para o CACD, enfim, para que todo mundo possa se familiarizar por aqui. Oi, Fernanda, obrigado pelo convite. É bem interessante essa ideia da websérie, enfim, de dar essas dicas mais introdutórias, porque de fato acho que faz falta, é uma carreira tão bonita, tão interessante, acho que as pessoas se interessam por ela, acho que faz falta que as pessoas conheçam um pouco como chegar lá, enfim, quais são os passos necessários para chegar lá. Bom, eu dou aula de geografia para a preparação do concurso há cerca de 25 anos já, enfim, há bastante tempo, há muitas bancas, há muitas formas diferentes de realizar o concurso, quando eu comecei a dar aula ainda tinha uma parte que era de conhecimentos gerais, que caía ópera, caía, enfim, cultura erudita, tinha uma outra forma, inclusive, de acesso, o concurso se democratizou muito nessa trajetória, evidentemente, entraram, por exemplo, as cotas que não existiam e a tendência, durante um tempo a própria FUNAG atuou nessa democratização, por exemplo, fazendo os manuais do candidato, que agora não são mais renovados, mas essa tentativa também foi uma forma de, de alguma maneira, organizar os estudos, para quem não tinha uma bagagem suficiente, ou para quem tinha alguma formação relativamente deficiente, portanto, durante bastante tempo eu vi essa tentativa de construir uma trajetória de maior acessibilidade, de menor exclusão no concurso, que talvez até tenha a ver com essa mudança temática, enfim, não é só conhecimento bacharelesco, mas passou a ser prioritário, de fato, uma base teórica mais sólida, e aí foi um, eu acho, um ganho bastante importante, né, e eu acho que o concurso acabou com um desenho que me parece, agora, não acabou, enfim, ele vai continuar, mas agora ele tem um desenho que me parece muito, muito bacana, porque, exatamente porque ele, ao contrário de outros concursos, né, enfim, a gente tem diversos concursos para carreiras públicas que exigem muita memorização, que exigem muito conhecimento técnico específico, e esse é um concurso que, basicamente, exige uma sólida formação e conhecimento teórico de coisas que são, de fato, importantes. Então, se preparar para o concurso é uma coisa importante, né, tanto, evidentemente, que a carreira também é importante, os anos de formação no Rio Branco, mas a preparação, ela, via de regra, para quem leva a sério, traz ganhos muito importantes, né, para qualquer, mesmo para as pessoas que não passam, para qualquer profissão que for se seguir depois, né, porque ela exige, por exemplo, um conhecimento sólido de história do Brasil, dos grandes pensadores da sociologia brasileira, inclusive, para conseguir, por exemplo, fazer as redações, enfim, os grandes temas da nacionalidade estão sempre presentes na prova de português, exige um conhecimento relativamente apurado das dinâmicas territoriais, aí a prova de geografia, para a qual eu preparo, em curso no Brasil e no mundo, exige um conhecimento sólido das instituições brasileiras na prova de direito, portanto, é uma, é uma, eu não consigo imaginar ou ver, ou saber de outro concurso que tem essa característica, né, de, de fato, ser um concurso que seleciona aqueles candidatos que são mais preparados do ponto de vista de dominarem o melhor que a academia brasileira produziu em termos de ciências humanas, evidentemente, né. É, é isso, professora, eu acho que o ponto fundamental, né, que, que, que foi tocado aqui é justamente essa ideia de que não é um concurso que acaba em si mesmo, né, quer dizer, um conhecimento que alguém retém para fins de aprovação e que depois simplesmente não vai mais ser útil ou não vai estar mais em contato com o próprio exercício do ofício, né. Nós temos um concurso que ele é, na verdade, uma régua de medida de repertório intelectual, né, um concurso muito interessante desse ponto de vista. E acho que essa perspectiva, né, de uma associação entre construção de uma base sólida que incluem várias disciplinas, aspectos teórico-conceituais, aspectos histórico-factuais também, e isso se manifesta em várias das frentes de estudo que nós temos contempladas no edital, tem também uma importância significativa a dimensão do acompanhamento e do aprofundamento que o candidato deve dedicar às atualidades, quer dizer, é preciso não só entender estruturalmente o que está por trás da vida e da ação de um diplomata e, portanto, essas coisas todas que a gente falou de base sólida, mas também se manter em dia com o que é basicamente a realidade internacional, do Brasil e internacional. E eu queria justamente pegar essas duas frentes que andam em paralelo na preparação e tentar utilizar esse nosso episódio para destrinchar um pouco de algumas dicas, recomendações de estudo que poderiam ser interessantes, considerando esse preâmbulo que nós fizemos. É um concurso que não configura uma meta de curto prazo, a maior parte dos candidatos se prepara por muitos anos, inclusive, não só porque é competitivo, mas porque é interdisciplinar, envolve tudo isso que a gente está falando, e, ao mesmo tempo, tem a ver com um repertório de uma vida. Então, eu queria ouvir um pouquinho da sua visão a respeito dessa questão da preparação para um concurso com essas particularidades. Bom, você tem absoluta razão. E, na verdade, essas coisas são muito paralelas mesmo. Quer dizer, eu acho que o interesse pelas dinâmicas globais, pelo que está acontecendo no Brasil, ele é despertado fortemente pelo fato de que a gente tem uma base. Quer dizer, a gente, de alguma maneira, tem curiosidade pelo que a gente conhece minimamente e que sabe interpretar minimamente. Portanto, essa luz dos grandes pensadores, dos grandes teóricos, inclusive da formação brasileira, que são muito solicitados no concurso, ajudam a iluminar o que está acontecendo agora. Então, não imagino, e você está bastante certa na sua colocação, que são duas partes, uma teoria e outro mundo, porque, na verdade, as coisas se iluminam fortemente. Difícil entender a realidade brasileira, hoje, se a gente não tem um pé importante no que, enfim, na história da formação desse país, na importância, por exemplo, da herança escravocrata na formação social brasileira, na constituição e na consolidação da dinâmica econômica agroexportadora no início do século, que, de alguma maneira, esse desenho, ainda que repaginado, está voltando na importância da exportação de commodities agora, e isso exige um modelo, por exemplo, de território, e as obras, enfim, as ferrovias que vão levar para os portos, mas é alguma coisa que não é inédito na história brasileira. a gente já teve essa função de ser um país fortemente vinculado ao mundo por conta da exportação de produtos primários. Fica bem mais interessante ou fica bem mais claro de entender o que está acontecendo no Brasil agora se a gente tem essa, enfim, esse repertório de pensadores que analisaram esse desenho do Brasil em outros tempos. Não que a história se repita, ela não está se repetindo, mas a história finca, o atual finca elementos no desenho histórico que a gente já percorreu, do desenho na trajetória já percorrida. E nesse sentido, eu acho que vale a pena, quer dizer, pensar essas duas formas de preparação, a leitura dos clássicos e uma análise mais geral do que está acontecendo, pensando desse maneira integrada, o que é, de fato, relativamente, é o jeito correto de se fazer. Então, por exemplo, agora o Brasil está vivendo uma crise hídrica de proporções enormes, gigantescas. O ministro insiste que a gente não vai ter racionamento, mas as pessoas, quando os ministros insistem muitas vezes que não vai ser necessária uma medida, a gente já sente um alerta que provavelmente em alguma medida isso vai acontecer, enfim, ainda que o desenho de como vai acontecer não esteja claro. E isso não é a primeira vez que isso acontece. A gente já teve um momento forte de apagão, de risco de desabastecimento energético que resultou numa espécie de interrupção do crescimento econômico em algumas regiões do país. E, de alguma maneira, este fato que está acontecendo agora, que a atualidade está no jornal todo dia, em parte ligado a uma seca histórica, tem a ver com o desenho do sistema elétrico brasileiro, que é uma das matérias do concurso. Quer dizer, não tem um momento onde a gente estuda energia no Brasil para o concurso e aí discute as relações disso, inclusive com o processo de industrialização, porque, evidentemente, o desenho do sistema elétrico acompanhou o processo de industrialização e não dá para entender, por exemplo, a industrialização do Nordeste sem entender a Companhia do Vale de São Francisco e isso é um objeto da história do Brasil e do território brasileiro, de alguma maneira, o que a gente está vivendo remonta a este desenho, a importância, por exemplo, da hidroeletricidade e, numa outra ponta, o protagonismo absoluto que vem existindo na discussão e na realidade das mudanças climáticas, da necessidade de um maior cuidado com o patrimônio ambiental, no sentido não apenas de preservação não por conta do valor inerente aos biomas, mas por conta dos serviços ecossistêmicos essenciais que os biomas prestam, em especial o de regular o regime de chuvas, quer dizer, está ficando cada vez mais evidente que as intervenções antrópicas sobre determinados biomas resultam em problemas econômicos que já aparecem, no Brasil, na seca, no Canadá, a gente está tendo, teve uma cidade que foi evacuada completamente porque a cidade literalmente queimou aos 50 graus centígrados, começaram incêndios florestais que se adentraram no meio urbano e todo mundo teve que ir embora, a cidade acabou. E aí, portanto, essa discussão climática, que é também uma linha teórica importante, porque há uma discussão enorme, tem uma história da inserção desse tema nas relações internacionais, da participação do Brasil nessa inserção, do protagonismo brasileiro que é menor agora, por razões conjunturais, já que nós tivemos um ministro do meio ambiente que está envolvido em contrabando de madeira, enfim, agora é um pouco, a gente tem uma espécie de ato do nosso protagonismo, mas provavelmente ele vai voltar, ele precisa voltar, por conta da importância desse patrimônio essencial, principalmente por conta do bioma amazônico, das florestas equatoriais e do seu papel fundamental do ponto de vista das interações climáticas globais. Então, portanto, os assuntos se encadeiam, o que acontece hoje, o fogo no Canadá, a nossa crise hídrica, ela lança a luz a uma discussão que é do campo da teoria de como, enfim, desde a relação com a natureza até como a comunidade internacional se organiza para mitigar os efeitos nefastos de um uso predatório desses recursos. E esses exemplos podem se multiplicar, quase todos os temas. Então, agora, por exemplo, nós estamos assistindo um reforço bastante grande das grandes obras viárias no Brasil, a ferrogrão e um embate, de novo, entre essa construção de sistemas de engenharia mais eficientes para escoamento, a maior parte deles, de produtos primários com a regra ambiental ainda em curso. E aí tem um embate diário porque, enfim, essas coisas se judicializam. De novo, para entender esses embates é preciso voltar na construção dessa legislação ambiental, quando ela começou, qual a importância disso, porque lá em 30 que se editam os primeiros, em 1930, no início do século passado, se editam os primeiros códigos de águas, por exemplo, florestal, o código de mineração, qual a relação dessas primeiras grandes iniciativas públicas de proteção ambiental e a complexização das leis até a gente chegar no padrão atual. Essas coisas são juntas, por isso é preciso prestar atenção e jogá-las para a teoria, quer dizer, jogar elas para a base que a gente vem construindo. Inclusive, professor, acho que esses exemplos da geografia foram muito importantes agora para o candidato visualizar o que a gente tem dito e que, como foi dito também aqui, se multiplica nas outras disciplinas. Em política internacional é assim, em economia é assim, nas histórias é assim, quer dizer, até mesmo do ponto de vista da estratégia de elaboração das questões, a ideia é sempre puxar o fio a partir de alguma coisa que faz sentido do ponto de vista do atual. Então, nunca vai ser uma pergunta de atualidades vazia. Ela sempre é... Não vai ficar uma chate do jornal, isso. Exato, ela nunca é uma pergunta meramente factual, que demanda um conhecimento enciclopédico, né? Inclusive, muitas vezes os candidatos eles ficam buscando se tem pegadinha com o ano, a data. Isso aconteceu muito pontualmente ao longo da história do concurso, não é característica do concurso. De fato, as perguntas, as afirmativas, enfim, as questões, elas são questões inteligentes mesmo, que procuram estabelecer esses vínculos, esses elos entre a construção da base sólida que nós falávamos, teórico, conceitual, histórico e tal, com essa dimensão do que é contemporâneo. Acho que essa primeira parte que a gente abordou aqui sobre conteúdo é uma dica preciosa para o nosso candidato, né? Quer dizer, ele precisa entender que é um concurso que requer essas duas dimensões caminhando em paralelo, mas em algum momento essas dimensões elas também se cruzam e elas acabam requerendo um perfil também que seja hábil para lidar com essas interlocuções. Então, achei excelente toda essa colocação. E agora eu queria puxar a nossa conversa para a segunda dimensão, né? Porque quando eu penso no CACD, para quem está começando agora, me vem, de um lado, essa questão do conteúdo. Então, aqui a gente já explorou o edital, as particularidades das fases da prova. eu já indiquei para os nossos candidatos aqui interessados o SAPCAST, onde a gente esmiúça disciplina a disciplina, como começar a estudar uma a uma com as suas particularidades. Então, tudo isso está dentro da gama dos conteúdos, eu diria, mas talvez valesse a pena a gente também jogar um pouco de luz sobre uma segunda dimensão, que é a dimensão da metodologia de estudo. É claro que metodologia de estudo é uma característica, é uma questão que envolve um certo autoconhecimento e que dificilmente a gente vai ter uma regra única que vale para todo mundo. Eu mesma acho que cada um ao longo do processo de amadurecimento de estudos vai encontrando o seu jeito. Mas a gente, ao longo dos anos, conforme tem experiência com esses candidatos, vai vendo o que mais costuma aparecer. Então, muita gente que separa o dia em blocos, define metas, metas gerais, metas específicas para cada período, eu queria ouvir, professora, você que tem muita experiência de muito tempo acompanhando esses candidatos, agora saindo do conteúdo, chegando na forma do estudo, o que você entende que funcionaria, o que você sugeriria como um caminho, pelo menos, para o teste, para ver se as pessoas eventualmente se adequam ou podem adaptar. Como é que seria a sua orientação a respeito disso? Então, eu concordo muito que as pessoas têm métodos absolutamente diferentes, tem gente muito organizada que só consegue se mover se tiver um cronograma muito definido por etapas, e tem gente que não, que prefere fazer uma, enfim, ir devorando a bibliografia de uma maneira mais solta, sem grandes expressões, etc. é muito difícil de fato ter uma, dar uma regra que sirva para todo mundo. Mas eu acho que talvez, bom, eu tenho a impressão e eu já vi muito, evidentemente isso não invalida o tipo de estudo das pessoas que são mais organizadas, que às vezes eu vejo que essa organização, quando é excessiva, quando você tem gente que tem, foi em 15 minutos para cada matéria, tal, às vezes é uma maneira de procrastinar, também, gente que perde mais tempo se organizando para estudar e fazendo tabelas, indo para o Excel e fazendo montagens do que de fato estudando. Então, para as pessoas que têm essa, evidentemente que para as pessoas que têm essa necessidade é importante que tajam uma organização, etc., mas para tomar cuidado, porque eu já tive um aluno que toda semana ele reorganizava completamente a rotina, perdia três dias, estudava um, organizava tudo de novo, de eu tomar cuidado para não cair nas armadilhas clássicas da procrastinação. E, em termos gerais, eu posso falar do meu jeito, porque é isso, eu sou muito desorganizada, eu sempre fui, mas eu sempre imagino que o que é, enfim, na minha preparação com os alunos com os quais eu trabalho, o que eu acho muito interessante é que eu vejo, e esse concurso dá isso em relações internacionais, dá isso em história, em todas as matérias, é que tem uma hora que começa a ser muito prazeroso, os alunos começam a entender, enfim, entender coisas que não é para o concurso, entender isso, porque está faltando água no Brasil, entender porque as nossas cidades têm essa disposição, entender porque as relações aí, pensando em ir do Brasil com a África, se encaminharam desta forma e não de outra, entender porque, enfim, a gente fala de escravidão ainda, depois de tanto tempo, por que a gente não vira essa página, e esse, pode ser que eu seja, enfim, de outra geração, mas eu acho que tem uma coisa que é um prazer mesmo de ter uma compreensão mais geral do mundo, da sociedade e do país que a gente vive, e isso é absolutamente prazeroso, eu vejo, enfim, para além de, de ser professora, eu tenho filhos, eu tenho um menino que está estudando para o concurso, inclusive, que ele não tenha se formado ainda, mas eu vejo isso nele também, ele está estudando história, ele fez uma boa faculdade de direito, fez boas escolas, mas eu vejo esse prazer de ter compreendido momentos fundamentais que fizeram a gente chegar até onde a gente chegou, e descoberto, porque nós temos um monte de problemas no Brasil, mas a gente tem, de fato, uma fortuna crítica em ciências humanas que é espetacular, a gente tem autores espetaculares na história brasileira que tem um texto fantástico, que fizeram interpretações maravilhosas, enfim, passar pelo Luiz Felipe de Alencastro, passar pelo José Murilo de Carvalho, passar pela Maria Odila, enfim, são textos que são muito bons, para a geografia a gente tem o Milton Santos, que jogou luz sobre uma parte importante da história de formação do território brasileiro que ninguém tinha feito, enfim, a gente tem autores que são muito bons, para português, a gente tem o Antônio Cândido, que escreve como quem faz poema, porque o texto dele é absolutamente perfeito, a gente tem o Roberto Schwartz que ajuda a destrinchar a nossa fortuna literária, então, portanto, se aproximar e pouca gente, talvez alguns afortunados, só tem contato com essa fortuna toda durante a graduação, as graduações são segmentadas, talvez o pessoal de português, mas mesmo o pessoal de português não tem contato com essa fortuna tão de história, de pensadores da formação econômica brasileira, um Celso Furtado que tem achados inacreditáveis em termos e que agora precisa ser relido, não é por acaso um governador de estado do Maranhão fez um programa Celso Furtado de criação de empregos no seu estado, porque tem um olhar sobre o Brasil que estava lá, não é mais o mesmo Brasil, mas é um olhar importante, dá para entender, quem já leu Celso Furtado entende porque um governador escolhe este autor para pensar estratégias para sair do impasse econômico, para não dizer outra coisa, que a pandemia nos lançou. Portanto, eu acho que tem o meu jeito, é um jeito meio, parece meio boçal, mas é um jeito do encantamento, eu acho que é se encantar com essa fortuna, que é necessária para, eu acho que os adultos brasileiros seriam pessoas melhores, o país seria um país melhor se a maior parte dos profissionais tivessem acesso a essa fortuna, e os candidatos têm, por obrigação, ter um acesso, não só ao acesso, mas conhecer com alguma profundidade, saber debater entre esses autores, e ter uma visão do Brasil, principalmente do Brasil, ainda que seja do mundo, ou do Brasil para o mundo, que incorpore isso tudo. Olha, eu diria que é boçal, eu diria que é inspirador, porque é isso, no final do dia a vida vai levando as pessoas a serem extremamente transacionais, inclusive no estudo, então eu estudo isso porque vai ser um conhecimento requerido naquilo, e as pessoas vão fragmentando o conhecimento e vão adotando uma visão meramente utilitária desse conhecimento, e quando a gente olha para alguém, como você descrevia, que vai pensando esse conhecimento pela perspectiva da universalidade, de como as partes se ligam, de como elas explicam o todo, de como elas esclarecem sobre as nossas condições, eu acho que esse é o sentido de ser mesmo, da busca pelo saber, de uma certa tomada de protagonismo também, então eu acho que o nosso candidato que escuta essa manifestação, ele ganha muito com isso, mais do que simplesmente se ele ouviu, senta numa cadeira em posição ereta três vezes por dia, duas horas cada vez, porque não é isso que vai nem garantir que alguém fique mais inteligente e nem é isso que vai aprovar ninguém para ser diplomata, então achei lindo, achei poético quase. É, claro que precisa sentar na cadeira mesmo, às vezes as pessoas precisam ter, se organizar, não estou desqualificando, lógico, lógico. Eu acho que a motivação funciona mais se a motivação é isso, às vezes eu faço correção e os alunos vêm e falam, nossa, nunca tinha pensado, nunca tinha pensado que tinha este peso, por exemplo, a configuração das cidades brasileiras, elas têm uma lógica, eu sempre achei que era ilógico, que não tinha planejamento, quando você percebe que tem uma lógica, é uma lógica excludente mesmo, mas que existe, é um ganho, que eu acho que é o que motiva de fato. E para além disso, exatamente por conta do que você falou, de atualidades, tem outros meios que não apenas essa fortuna crítica teórica, então, por exemplo, a gente tem todo ano uma amostra de cinema que é ecofalante, que chama, que tem diversos filmes sobre a realidade brasileira que ajudam muito a pensar sobre isso, eu assisti um recentemente sobre soldados da borracha, não é nem um tema clássico de geografia, mas da história, das pessoas que, enfim, que não foram para a guerra, mas que ficaram como soldados da borracha, financiando os esforços aqui, e que é muito interessante para entender, enfim, uma dinâmica até de alocação de recursos na Amazônia. E tem outros tantos exemplos, a mesma amostra passou um filme recentemente chamado Antropoceno, que é um conceito essencial, mas o filme inteiro era imagens desse conceito, então, às vezes, descansar, não aguenta mais ler, em vez de pegar só a série, e também não é utilitário, mas tem interesse por essas coisas. E agora, é ruim, é muito ruim o que a gente está vivendo, mas acho que o único ganho é que essas mostras, em geral, eram muito focadas, uma cidade, São Paulo, Rio, BH, quando muito, Brasília, tem mil filmes em São Paulo, em Brasília, chega a 100, no interior chega a zero, porque a estrutura é uma estrutura muito centralizada. Mas, enfim, agora é tudo online, então, não tem mais como não assistir, por exemplo, o Festival É Tudo Verdade, de documentários, que tem uma curadoria excelente de um grande amigo meu que chama Miru Labac, que toca esse festival também há 25 anos, o Eco Falante, enfim, também tentar ampliar essa base ouvindo outras vozes, não apenas a voz da Fortuna Crítica, mas vozes que estão vindo do audiovisual, por exemplo, ou podcasts absolutamente excelentes, enfim, se constrói, é isso, de diversas mídias, de diversas formas. É isso, pessoal, então, só me resta agradecer muitíssimo a participação, a presença da professora Regina, que veio hoje aqui falar um pouco sobre o preparo para o CACD do ponto de vista de conteúdo e do ponto de vista de método, compartilhou um pouco da sua experiência conosco, professora, muito obrigada, espero que volte em breve e queria deixá-la à vontade para as palavras de encerramento. Também só queria agradecer, desejar, falar que as pessoas que estão começando são muito bem-vindas e que é um percurso bem doloroso, porque é difícil, mas muito gratificante esse da preparação e depois o da carreira, evidentemente. Muito bem, pessoal, então, olha só, fazendo coro aqui a professora Regina, a gente vai deixar no box de informações as referências, os links para esses festivais que ela mencionou, esse material de formação complementar, se você perdeu os episódios anteriores, quer saber o que faz um diplomata, quer entender melhor as características do concurso, destrinchar o edital com a gente, saber as disciplinas, tudo isso está nos episódios anteriores. Se você quer também ampliar o seu conhecimento sobre os assuntos do CACD e de política internacional como um todo, nós temos material gratuito pelo nosso site, nós temos um e-book lá para iniciantes, nós temos também material diário nas outras redes sociais, temos a nossa revista, inclusive com textos que a própria professora Regina já escreveu, já contribuiu, dos nossos outros professores também. E se você precisa de estudo dirigido, se você quer ser acompanhado de perto e preparado para o CACD, então nós temos os nossos produtos, os cursos do Sapiência, como é o caso do nosso carro-chefe, que é a trilha regular e extensiva, é só você procurar saber, vai ser um prazer reencontrá-lo nas nossas aulas. Então é isso, professora, muito obrigada a vocês que nos acompanharam também, até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho